Então, meu nome é Fernando Barbosa, eu sou ator e produtor do Grupo Caixa Preta de Teatro, um dos fundadores do Grupo Caixa Preta. Na verdade, o Grupo Caixa Preta, esse ano de 2020, está completando 26 anos de atividades ininterruptas no teatro e na produção cultural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, meu nome é Fabiano Muniz, eu sou diretor artístico do Grupo Caixa Preta de Teatro, eu também sou um dos fundadores, junto com o Fernando Barbosa, que responde pela área de produção, ele é ator também. E, na verdade, o meu papel aqui no Grupo, eu também trabalho vez ou outra como dramaturgo do Grupo, tem alguns espetáculos que eu escrevi, enfim, para a produção do Grupo. E o meu trabalho se desenvolve a partir do momento, enfim, eu fundei o grupo com o Fernando Barbosa em 94 e aí a gente, na verdade, todo mundo que começa teatro, acho que é muito comum isso em qualquer lugar do Brasil, que quando uma pessoa escolhe fazer teatro, naturalmente ele pensa já na possibilidade dele trabalhar como ator, né? No início, para quem está começando, a gente acredita que só tem a função de ator dentro de um grupo de teatro. Obviamente, depois de um tempo trabalhando e desenvolvendo, enfim, os trabalhos, a gente percebe que tem um mundo, né? E a gente aprende no processo de construção desse trabalho cênico de que um ator, o artista, de uma forma geral, é um generalista, né? Acaba aprendendo um pouco de tudo. Então, eu assumi esse papel de direção artística justamente pela falta eminente de um diretor. Eu comecei como ator no grupo, fiz inicialmente dois ou três espetáculos, em princípio escrevi também o texto, isso com 14, 15, 16 anos. E depois eu comecei a perceber, a gente percebeu no grupo que a gente precisava de um diretor artístico, né? Que alguém que deixasse a cena, propriamente dito, para o público e começasse a trabalhar nos procedimentos, enfim, nos processos de criação dos espetáculos. Com isso, eu comecei a estudar e comecei a desenvolver uma pesquisa em cima da direção artística, da preparação de atores e da encenação em si. E eu, meio que no acidente ou na necessidade dessa figura, eu comecei a assumir esse papel. A gente já tem uma história longa, assim, dentro do teatro, porque a gente, desde sempre, sempre fez teatro na escola, assim. A gente brinca que a gente está, desde 1987, quando a gente tinha sete anos, fazendo teatro, assim, de maneira intensiva na escola. A gente sempre foi ligado à literatura, às artes, isso na vida estudantil. Até que, em 1994, uma professora nossa chamada Vânia Godoy, que leciona a educação artística até hoje, ela nos convidou para fazer parte de um festival de teatro aqui na cidade de Registro, chamado Festival de Teatro Amador do Vale, que foi criado pelo Carlos Guilherme, um profissional que era aqui da cidade. E ela convidou a gente para participar desse festival, o primeiro festival, Festival de Teatro Amador do Vale de Ribeira. E aí nós criamos o Caixa Preta, né? E lá em 1994, com 14 anos, a gente não tinha muita referência sobre teatro. Então, a gente, por exemplo, a gente não sabia nem que existia um prédio que era intitulado de edifício teatral, a gente não sabia que existia a profissão de autor, sonoplasta, figurinista, enfim. Então, mesmo assim, a gente fazia teatro na escola, de maneira informal, e aí ela nos convidou para fazer esse festival de teatro, e a gente entrou de cabeça e começou a mergulhar nesse mundo teatral, de começar a descobrir as coisas, que existiam as profissões que envolviam teatro. E aí o Fabiano Muniz, que é meu irmão gêmeos, ele escreveu o texto, o nosso primeiro texto, que chamava-se O Culo da Revolta. E é uma história engraçada, inclusive, porque a gente não sabia que existia uma profissão chamada autor teatral, ou roteirista, enfim. A gente tinha um acordo entre nós, artístico, de fazer um trabalho artístico por ano, porque a gente gosta de ficar, geralmente os espetáculos do Caixa Preta ficam 3, 4, 5, 6 anos em cartaz, onde a gente viaja bastante, a gente trabalha bastante, a gente desgasta bastante o trabalho, justamente para que a gente puder, a partir do processo dele, da carreira dele, a gente ir descobrindo coisas novas, enfim, se relacionando com o público de outras maneiras e tudo mais. Ao longo desses anos, a gente montou, como eu disse, 30 espetáculos, entre eles espetáculos infantis, espetáculos de rua, musicais, dramas, enfim. No início, nos anos 90, meados dos anos 90, o grupo tinha uma... A gente trabalhava mais com a comédia, com o estudo e a pesquisa aprofundada em cima do humor, em cima da comédia, comédia clássica, comédia popular, enfim. E depois, nos anos 2000, 99 para os anos 2000, a gente viu também a necessidade de a gente compartilhar esses aprendizados, essas experiências com outras pessoas. Foi então que em 99 não existia na região, no município, na cidade, uma oficina de preparação de atores e a gente criou a primeira oficina de criação teatral, onde a gente oferecia, através desses encontros, dessas aulas, um pouco do processo e um pouco da pesquisa do próprio grupo. Então a gente começou e a gente percebeu que isso era muito legal, existia uma demanda enorme, a gente deu oficinas ao longo de quase 20 anos para mais de 2 mil pessoas na cidade, entre jovens, crianças, pessoas da terceira idade, educadores, sobretudo. Então a gente começou a dividir e compartilhar um pouco dessas experiências e aprender com outras pessoas também. E todos os atores do grupo Caixa Preta, ao longo desse tempo, vieram provenientes desse projeto, dessas oficinas. Depois de um tempo, essa oficina passou a ter parcerias com o poder público, que subsidiava o projeto, mas sempre com um olhar pedagógico, um olhar técnico do grupo Caixa Preta. Então, naquela época, em 1994, tinha um doce que a gente comprava na escola, que vinha com um chiclete, uma goma de mascar, que vinham umas perguntas, umas charadas. E uma dessas charadas estava escrita assim, qual é o cúmulo da revolta? Até hoje a gente brinca que não tem muito a ver, mas qual era o cúmulo da revolta? É sair de casa e morar sozinho. Em cima disso, ele criou um texto chamado Cúmulo da Revolta. Ele mesmo escreveu de punho um texto. Na época, parece até assustador, mas não existiam redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha Instagram, não tinha nada disso. E a gente que queria aprender alguma coisa relacionada a teatro, tinha que ir até a biblioteca, tinha que ler, tinha que pesquisar, tinha que buscar e ir atrás. E aí o Fabiano escreveu esse texto, o cúmulo da revolta, e a gente encenou esse espetáculo lá na escola e participou do festival. E nós ganhamos o festival, que tinham 12 grupos de teatro de registro na época. E tinha várias cidades, aliás, várias cidades do Valde Ribeira vieram participar desse festival. E nós ganhamos o festival. E isso nos deu um incentivo muito grande para que a gente ficasse fazendo teatro. E de lá para cá a gente estreou no dia 7 de novembro de 1994 nesse festival, como grupo Cachá Preto de Teatro. E de lá até hoje a gente nunca mais parou. A gente sempre ficou apaixonado, a gente cada vez mais foi se inteirando, foi buscando descobrir como que funcionava o teatro, foi estudar fora, foi descobrir fora. Muita coisa, com muitos mestres de teatro. A gente brinca que a gente teve sorte de conhecer pessoas certas no momento certo. A gente foi abraçado por muitos profissionais que estão aí trabalhando no mercado brasileiro até hoje. Na produção, na atuação, na direção teatral. E aí a gente foi descobrindo vários festivais de teatro pelo Brasil e pelo mundo. E foi cada vez mais se aventurando a estar trabalhando com o teatro, a estar descobrindo. E foi assim que começou a história do Cachá Preto. A gente está em Registro há 26 anos, nunca saímos daqui, no sentido de estar sediado. A gente teve inúmeros convites para se sediar em outros lugares do país. A gente pode ser até uma maneira barrista, um pensamento barrista, mas a gente acredita que o Vale do Ribeiro, Registro, é uma cidade assim. que depois que a gente começou a fazer teatro aqui, o público de Registro começou a ter gosto por teatro. Até então o teatro era muito desconhecido. E lá na década de 90 a gente começou a montar autores, a fazer espetáculos de teatro, a produzir teatro de qualidade. Porque na nossa cabeça a gente nunca entendeu assim, ué, mas se regiões do interior paulista, no Paraná, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tem grupos de referência, por que o Vale do Ribeiro não pode ter? A gente é daquelas pessoas que acreditam que no lugar que a gente vive, da onde a gente foi criado, enfim, tem pessoas talentosas para todas as áreas, né? Por que que Registro não pode ter um excelente ator, uma excelente bailarina, um excelente advogado, um excelente médico? Bom, meu nome é Isabelle, eu tenho 22 anos, eu nasci aqui em Registro, cresci a minha vida inteira aqui. E eu comecei o teatro muito novo, eu tinha uns 14 anos, eu ainda estava no ensino fundamental. Foi uma época que eu não me expressava muito, eu não tinha amigos, eu não falava com ninguém, eu era muito fechada, muito retraída. E aí eu entrei na oficina porque eu vi um post no Facebook, eu não sabia o que era teatro, eu não sabia o que tinha que falar, eu não sabia o que tinha que ler, eu era uma pessoa muito desinteressada pelas coisas. E aí eu entrei na oficina com o Fabiano, ele é o diretor artístico do grupo. E nessa oficina eu comecei a me interessar um pouco mais. Eu comecei a ler e eu fui pegando gosto pela literatura, pela dramaturgia do teatro. E aí na escola eu ainda continuei quieta, sem muita interação, mas no teatro era o lugar que eu comecei a me interessar pelas pessoas. E eu também não me enxergava durante a escola, fazendo um Enem, fazendo medicina, advocacia, trabalhando, sei lá, em salão de beleza, que a minha família são cabeleireiros. Eu não me encaixava em nenhum lugar, pra mim eu não sabia, eu tava perdida. E aí eu conheci a oficina e eu acabei entrando no grupo, tô já quase 10 anos no grupo. E eu comecei por um processo chamado O Despertar da Primavera. No processo eu comecei com um papel menor, eu era Marta, que é uma personagem que ela sofre espancamento do pai e violência do pai sexual. E aí acabou que durante o processo e a necessidade de uma atriz fazer a protagonista, eu fui convidada pelo diretor a fazer a Vêndula. E aí eu encabecei esse elenco junto com os outros atores, junto com o Léo Nogueira, que é o ator que fez o meu par, o Melchior Gabor. E aí era o musical, então nesse musical eu comecei a ter interesse pela música, pela poesia do texto, pela história, por estudar o que aconteceu naquele tempo, onde os personagens estavam falando aquele texto. E a partir disso eu fui me interessando e fui continuando na oficina. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu já tinha me formado na escola, no ensino médio. Falei, não, agora como eu estou gostando disso, eu vou um pouco mais além. Até incentivado pelos meus parceiros aqui do grupo. Então eu fui para São Paulo, prestei atuação na SP Escola de Teatro, passei, estudei dois anos lá, me formei, tive contato com muita gente, muita gente, muitos mestres, e foi um privilégio do meu lugar, sair daqui, ter condições financeiras, de me bancar em São Paulo, de estar lá com pessoas que eu desconhecia, eu fui sozinha, eu nunca tinha viajado e me virado, aprendi a andar de metrô, andar de ônibus, eu morava com 22 meninas numa casa. E na escola também, para mim, foi muito importante, porque eu conheci um dos diretores, eu fiz um, pela SP, eu tive um contato com o Sebastian Brotter, do Teatro do Soleil, eu fiz uma oficina com ele durante uma semana, eu tive contato com a Kenia Dias, uma diretora incrível que tem lá em São Paulo, eu fiz curso de dança vertical lá, eu me pendurava nos prédios e aprendi essa relação de São Paulo e cidade, através da dança. Eu também tive contato com o Ney Percetini, do Teatro do Latão, da Companhia do Latão. Meu nome é Eric Vileiro, faço parte do Grupo Caixa Preta, já faz há quase cinco anos. A minha história com o teatro, cara, é bem... Eu cheguei meio que por acaso aqui no Caixa Preta, porque eu comecei a fazer uma faculdade, que eu ia fazer marketing, aí não fechou turma, aí depois de algum tempo, uns dois, três meses, minha mãe me falou, pô, tem um curso que tá tendo teatro lá no KKK e tal. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse negócio aí, eu vou fazer essa parada, porque tava parado, né? Aí eu entrei, aí eu conheci o Fabiano lá, eu orientando, aí fui me achegando com o pessoal, né? Fui conheci o jeito meio bobo de fazer piada, de fazer as coisas, fui ganhando atenção do pessoal lá, aí um dia, um dia o Fabiano deu um texto, aí eu dei um texto legal, aí ele falou assim, carai, esse menino, você faz legal, cara, você fez legal, foca nisso aí. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, ele me chamou pra gente começar um espetáculo chamado Uma Lição Hoje Demais, que é um espetáculo que a gente concretizou ele mesmo agora em 2019, que a gente apresentou aqui no espaço mesmo, mas foi o primeiro texto que eu tive contato no teatro, né? O primeiro texto que falava sobre uma pegada mais marginal e tal, e a partir daí eu fui pegando gosto pela coisa. Em 2015, a gente não estreou essa peça, a gente deixou meio de lado esse projeto e começou um projeto de uma peça infantil com a Isabela Ferreira, né? Que é minha parceira de sempre, de todos os espetáculos aí, quase que a gente faz. E a partir daí fui pegando o jeito pela coisa, aprendendo, ainda sempre aprendendo, ouvindo bastante. Eu sinto que eu venho melhorando a minha comunicação porque eu sou uma pessoa muito tímida. E até nisso, eu vejo esse crescimento em mim de se comunicar melhor, e até mesmo profissionalmente, né? Então, eu acho assim, pela minha visão, eu acho que é como em qualquer canto do mundo. É duro, é trabalhoso, você tem que se dedicar, praticamente é sua vida aí, cara. Você, é 24 horas por dia, duas horas da manhã, tio e, cara, fala assim, porra, o teatro aqui tá precisando de um negócio aqui urgente. Aí a gente tem que, a gente vem, a gente vem com o maior carinho, a gente faz as coisas porque a gente gosta mesmo. Tem que ter muito do prazer pra você fazer. como na construção aqui do prédio, do espaço. A gente tá aqui nesse espaço, as pessoas entram aqui no espaço, mas não sabem o que veio antes, quanto que a gente se cortou. Tem sangue mesmo nosso aqui. Tem sangue, tanto que a gente batalhou, tanto de caçamba que a gente tirou de entulho aqui, tanto de pó, de construção, de cimento, tanto que a gente saía, chegava em casa desgastado mesmo, cara. Teve um dia que eu cheguei em casa chorando mesmo de cansaço. Falei assim, caramba, mano, eu tô dedicando uma coisa, eu gosto muito disso mesmo, cara. Aí eu até falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu tô fazendo isso porque eu gosto, um dia eu vou te dar orgulho, você vai ser retribuída por isso. Eles super apoiam, cara, super, desde o começo, eles falam assim, é isso que você quer fazer, eu não vou te encher o saco pra isso, faz isso se você gosta. Por que que regiões como São José do Rio Preto, que é tradicional com teatro, tem grandes grupos de teatro, campinas, enfim, por que que o Vale do Ribeira não pode ter? Então a gente sempre acreditou que a gente poderia sim fazer teatro de uma maneira profissional, digna e bacana, como em qualquer parte do país. Então a história do Caixa Preta, a gente teve sim a oportunidade de sair de registro inúmeras vezes, mas não saiu porque a gente acredita que registro pode, e tem um grupo de teatro respeitado, que tem credibilidade, e acima de tudo tem conhecimento técnico pra se fazer teatro de uma maneira bacana. Então a história do Caixa Preta começou lá na década de 90 e ela existe até hoje de maneira ininterrupta. Diferente do que muita gente pensa, fazer teatro em São Paulo, na cidade de São Paulo, que hoje indiscutivelmente é o grande mercado do teatro na América do Sul, é São Paulo. É mais do que o Rio mesmo, mas tem ainda algumas praças bastante importantes no Brasil, como Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim. Tem vários lugares que o movimento teatral é muito intenso. Fazer teatro em registro não é diferente de fazer teatro na capital, em São Paulo. É as mesmas dificuldades, tem os mesmos problemas, tem as mesmas dificuldades, sempre ela atrelada com questões financeiras. Fazer teatro no Vale do Ribeiro, especificamente, pra nós o Caixa Preta não é uma coisa difícil, não é complicado. A gente profissionalizou a nossa maneira de fazer teatro. Quando a gente fala de produção teatral em registro, o que acontece, por exemplo, que é notório é assim. Por exemplo, você vai montar um espetáculo em São Paulo, os custos são muito altos. Por exemplo, uma sala de espetáculo pra você alugar é muito caro, pra você poder conseguir adquirir patrocínio através de leis de incentivo também é difícil, e isso é difícil pra todo mundo. Por mais que as pessoas não acreditem, fazer teatro em registro não é tão complicado como em São Paulo, por exemplo. Vamos supor, pra gente montar um espetáculo de teatro em registro, os custos são menores. e a gente trabalha com os mesmos profissionais, a gente trabalha com cenógrafo, a gente trabalha com figurinista profissional, a gente trabalha com iluminador, com sonoplasta, a gente chama essas pessoas pra trabalhar e as empresas da cidade de registro, elas patrocinam. E o que é curioso também é que em registro não existe lei de incentivo à cultura, uma lei municipal de incentivo à cultura. O Caxa Preto existe há 26 anos, mas a gente nunca se beneficiou de nenhuma lei de incentivo, tanto federal como estadual e muito menos municipal. Por que a gente nunca se arriscou? Porque, primeiro que assim, o grupo, nesses 26 anos, a gente tem adquirido muita credibilidade, muita respeitabilidade junto com o mercado de empresas, com as empresas, porque o nosso trabalho sempre tem sido construído e produzido de uma maneira muito artesanal, mas no sentido assim, todos os nossos espetáculos, o Fabiano Mendes escreve, eu produzo os espetáculos, nós já montamos espetáculos em textos de autores como o Molière, textos mais clássicos, mesmo textos do Shakespeare, montamos espetáculos próprios, autorais, mas o que a gente conseguiu nesses anos todos é impregnar um padrão de qualidade para os nossos trabalhos. A gente sempre acreditou assim, se São Paulo, se o Rio, se Minas, se Belo Horizonte, se Porto Alegre tem grupos de teatro que têm uma produção cultural de qualidade no que se refere a uma ótima iluminação, uma ótima sonoplastia, uma ótima produção, por que o Vale não tem que fazer as coisas pelas coisas? Não, a gente sempre, a gente é conhecido no meio teatral assim, por um grupo de teatro que se preocupa muito com a estética dos espetáculos, claro que com o conteúdo dos espetáculos, mas a gente tem muita preocupação com a qualidade do que o público vai ver, desde a hora que ele vai chegar no teatro até a hora que ele for embora para o estacionamento com aquela impressão do que ele assistiu, então a gente sempre vai se preocupar muito com a qualidade cênica, de ter um ótimo cenário, um ótimo figurino, de ter atuações muito legais, então a gente sempre se preocupou muito com isso e isso custa dinheiro, isso tem um custo, para você ter uma estrutura bacana, mas em registro especificamente as empresas elas sempre apoiaram, elas sempre incentivaram, infelizmente o poder público nunca teve esse olhar mais sensível para as artes e também nós como produtores da cidade a gente nunca acreditou que a prefeitura tem que ser uma patrocinadora de teatro, muito pelo contrário, eu acho que o poder público tem como obrigação criar políticas públicas para a cultura para que a gente possa se beneficiar de algumas leis por exemplo uma lei municipal de incentivo à cultura muitos empresários da cidade sempre nos reivindicam sempre nos pedem poxa meninos poderia ter uma lei de incentivo municipal que pudesse a gente descontar nosso IPTU imposto de renda seja lá o que for para que a gente pudesse apoiar vocês para que a gente pudesse apoiar ainda mais mas é sempre você vai se bater nessa questão da vontade política que eu acho que é bastante atrasada eu acho que a política na cidade de registro na área cultural ainda acredita que a inteligência é uma ideia velha tem que ser um pouquinho mais sensível mais inteligente para que a gente possa para que a política para que os políticos os governantes da cidade vereadores executivo enfim possa pensar a cultura como realmente uma área um setor da economia extremamente produtiva e positiva para que possa agregar mais valor às questões da cidade e eu acho que isso falta muito e não falta só em registro falta no Vale do Ribeira inteiro você vê por exemplo nós vivemos numa região de 23 municípios do qual nenhuma cidade possui um teatro municipal eu estou dizendo teatro municipal mesmo não tem não existe não houve esse interesse nas pessoas e pensando nisso que o Grupo Caixa Preta criou seu próprio espaço esse espaço que a gente está aqui gravando hoje nós criamos o espaço Caixa Preta esse teatro que foi inspirado no Teatro Poeira lá do Rio de Janeiro da Marieta Severo e da André Beltrão nós inspiramos nela nós pensamos em construir esse espaço justamente pela ausência de espaços culturais com qualificação técnica para que pudessem receber não só os espetáculos produzidos pelo Grupo Caixa Preta mas principalmente por artistas de outras partes do país então fazer teatro em registro produzir arte em registro tem a mesma dificuldade que em qualquer lugar do país tem alguns em alguns aspectos é até mais fácil fazer em registro assim por exemplo patrocínio é uma coisa que a gente não tem tanto problema porque a gente já tem há 26 anos as empresas sabem do nosso trabalho conhecem a qualidade dela sabe que o dinheiro investido vai ser resultante num produto de qualidade mas eu acho que as maiores dificuldades ainda estão no campo público sempre falta incentivo falta políticas públicas para que as coisas possam andar de maneira mais efetiva o espaço Caixa Preta de teatro ele surgiu da necessidade não só do grupo de ter um espaço de produção artística mas principalmente da cidade ter um espaço alternativo de teatro de arte que não é envolvido por exemplo com o poder público o espaço ele nasceu dessa necessidade então a gente em 1917 a gente já tinha essa ideia de ter um espaço de ensaio e para guardar o nosso material de trabalho e aí a gente conseguiu com uma empresa aqui da cidade uma empresa de franquia e ela comprou o projeto a gente levou para o grupo Federal Invest aqui de registro que é uma empresa que tem no país inteiro que é de propriedade do Renato Junqueira nós levamos esse projeto para ele ele também se apaixonou pelo projeto e na verdade a ideia era fazer primeiro uma sala de ensaio e para guardar nosso material mas com essa loucura toda como a gente sempre é pessoas inquietas a gente pensou mas já que a gente vai construir um espaço para ensaio por que a gente não abre para a cidade então a gente criou inspirado no Teatro Poeira do Rio de Janeiro um projeto lindo que é dirigido pelo José Coutinho lá no Rio que é de propriedade da Marieta Severo e da André Beltrão inspirado no que elas fizeram lá em Botafogo no Rio de Janeiro a gente pensou por que não a gente não constrói também um teatro aqui na cidade bom aí o Renato proprietário da Federal apaixonado pelo projeto de construção de um espaço cultural na cidade ele disse para nós olha meninos procure um espaço que a gente possa patrocinar esse projeto para vocês e vários espetáculos ao longo desses anos na oficina de teatro foram criados em cima de uma pesquisa dentro do teatro brasileiro dentro do teatro universal dentro da dentro da dramaturgia clássica e hoje por exemplo nós temos seis pessoas no grupo entre eles tem o Fernando tem eu tem a Isabelle Ferreira que é uma atriz que está oito quase dez anos com a gente que vem também dessa história das oficinas o Eric Vileiro e nós temos um coreógrafo por exemplo que é o Emerson Trancas que além de todo o processo de teatro de encenação e de pesquisa e de produção artística do grupo a gente também de quatro anos para cá a gente ajudou a criar uma companhia de dança dentro do núcleo teatral ou seja o Caixa Preta abraçou um projeto de um amigo nosso o coreógrafo do grupo o Emerson Trancas que hoje a gente além do núcleo cênico artístico teatral a gente também tem um núcleo de dança especificamente nas áreas das danças urbanas que é a especialização dele e também a gente criou uma oficina de danças urbanas e de cultura hip hop então tem uma demanda enorme de pessoas também que curtem esse estilo e eles têm também ao longo desse tempo de quatro e cinco anos também produzido espetáculos que inclusive foram se apresentar em outros lugares tem se apresentado em muitos festivais mostras e eventos ligados à cultura hip hop então o grupo Caixa Preta artisticamente ele não só abarca esse processo de construção artística dos seus espetáculos mas também transita por outras áreas que é a dança que é a produção cultural a formação cultural que é de suma importância porque a partir dessas ações de formação cultural a gente tem a possibilidade também de irrigar o nosso próprio elenco ou seja, oxigenar o nosso elenco a gente não tem um elenco fixo porque ele já tiveram o grupo por ter 26 anos já teve elencos que duraram três, quatro anos aí tem pessoas que estão como a própria Isabelle estão há quase dez anos no grupo já teve pessoas que ficaram 15 anos no grupo e assim vai e ao longo desse período muitas pessoas vão se formando atores profissionais até formadores arte-educadores e é isso então o grupo na verdade artisticamente falando hoje na nossa maturidade a gente percebeu e a necessidade da gente se desdobrar como artistas generalistas ou seja que a gente acaba pesquisando um pouco de tudo não só a dramaturgia como a encenação a cenotecnia a iluminação enfim até a produção cultural que aí sim é algo mais burocrático mas é de suma importância para a existência do nosso projeto a gente tem um projeto cultural artístico que procura conversar com várias áreas inclusive um dos nossos grandes projetos para o futuro é a gente pensar em dialogar com o audiovisual também porque o teatro em si hoje ganha-se outras proporções não só o teatro clássico tradicional palco plateia que sempre vai ser o nosso carro-chefe e nosso modo de se expressar no mundo mas a gente vê a necessidade também de dialogar com outras áreas do fazer artístico que também são de suma importância porque o nosso maior interesse politicamente é justamente sempre estar atrelado com a boa comunicação com o nosso público que tem crescido ao longo desses anos todos um espetáculo de teatro no grupo ele ele sempre vem assim geralmente as pessoas perguntam como é que surge a ideia de um espetáculo de teatro geralmente assim depende muito do contexto hoje atualmente a gente está produzindo dois espetáculos um infantil que é um espetáculo que a gente estreou há 15 anos atrás chamado Navegar que é um espetáculo do Infanto Juvenil que estreou no Festival de Teatro de Curitiba e ele teve uma feliz trajetória ao longo de seis anos em cartaz a gente viajou por vários estados brasileiros várias cidades brasileiras a gente inclusive recebeu o convite de participar no Festival de Teatro da França Festival de Teatro no México e esse espetáculo foi muito importante para o grupo porque foi a primeira incursão do grupo na linguagem de rua na linguagem popular e a gente levou um ano de pesquisa e um ano de preparação para esse espetáculo que era um gênero com o qual a gente não trabalhava a gente sempre trabalhou em palco italiano e logo depois a gente foi pesquisar a gente pesquisou com e a gente foi pesquisar na fonte ou seja aqueles artistas que são referências para nós como o Tá Na Rua o grupo Galpão enfim vários grupos de teatro que tem a referência da rua como principal elemento de construção artística e a gente foi pesquisar ao longo de um ano a gente pesquisou muita Comédia Delight enfim e a gente produziu esse espetáculo estreou em 2005 no Festival de Teatro de Curitiba e a gente ganhou várias outras praças enfim apresentou desde enfim desde teatro de shopping center em praças de alimentação e shopping center até favelas e comunidades pelo Brasil e foi uma experiência até lona até embaixo de círculo a gente se apresentou dentro de uma lona de círculo e foi uma experiência linda assim ótima que a gente teve contato com pessoas das mais variadas culturas e foi bem bonito assim o trabalho a gente tá montando esse espetáculo agora pra comemorar os 26 anos do grupo e outro espetáculo que a gente tá montando que é um espetáculo adulto é uma comédia adulta sobre um país fictício chamado Estapafúrgia e ele fala a história de um rei um rei cruel um rei cruel que ele manda decatar todas as cabeças dos seus opositores não tem nada a ver com o país que a gente conhece chamado Brasil muito pelo contrário e nós saímos à procura de um espaço encontramos esse aqui que no começo ele não tinha gostado porque ele achava pequeno e a gente achava perfeito porque a gente não queria um espaço que nos demandasse muito recurso pra poder manter e a gente se apaixonou por esse espaço o primeiro dia que a gente entrou a gente já se apaixonou já marcamos tudo o que tinha que mudar no prédio e a gente começou uma reforma que durou dois anos e meio foi um investimento do grupo Federal Invest que construiu que deu cara ao prédio investimento do grupo e de outras empresas da cidade aí tem várias empresas que entraram o grupo Sabrina a farmácia Sabrina teve o pessoal da Angelus teve o pessoal da Atenri teve a Solecar enfim teve tantas empresas que entraram e patrocinaram o projeto e o que foi legal nesse contexto é que assim o espaço nascido da ideia da necessidade do grupo de ter um espaço de produção cultural a gente não também muita gente fala assim meninos como é que vocês conseguiram construir um teatro em dois anos e meio sem um tostão de dinheiro público porque aqui não tem um centavo de dinheiro público é dinheiro de empresas privadas como é que vocês fizeram isso a gente conseguiu porque a gente na hora da captação de recursos a gente não através da companhia das artes a associação companhia das artes que nós temos a gente não diferente do que muita gente acha a gente não captou recursos das pessoas a gente não foi pegando dinheiro das pessoas não a gente tinha um custo geral do projeto então cada empresa entrou com um pedaço do projeto como? com o material por exemplo aqui esse café onde a gente está gravando é patrocinado pelo grupo Angelus então a gente pediu para eles o material que a gente precisava eles compraram e eles mandaram entregar assim foi com tudo que tem aqui dentro o camarim por exemplo o camarim teve o pessoal do escritório de design de interiores que é da Karina Toboni tinha o espaço vazio a gente falou para ela que a gente precisava de um camarim nas dimensões e no projeto que a gente queria ela desenhou esse projeto nós aprovamos e ela patrocinou toda o imobiliário do camarim e assim foi com cada ambiente do teatro então cada empresa foi uma maneira de a gente captar o patrocínio mas não retirar pegar o dinheiro da empresa a gente foi pedindo o material e cada empresa que queria nos patrocinar mandava entregar o material aqui e dessa maneira durante dois anos e meio a gente construiu o teatro inteiro então hoje é um espaço extremamente bem estruturado para receber qualquer tipo de espetáculo ele é um espaço multifuncional que pode receber espetáculos intimistas ele tem 60 lugares é o espaço que a gente queria ter de verdade é o sonho que a gente queria dar para a cidade a cidade ganhou um presente porque o Caixa Preta o espaço Caixa Preta não é do Caixa Preta ele é da cidade ele é aberto para a cidade para todos os artistas é um sonho nosso mesmo ele é mantido pelo Caixa Preta e ele é patrocinado pelo Grupo Federal Invest mas as empresas diferente do que muita gente acha as empresas não ficam colocando dinheiro todo mês a gente mantém o espaço com dinheiro de bilheteria e o público tem descoberto o espaço de uma maneira muito bacana a gente tem feito projetos aqui muito legais que tem tido um retorno muito legal mas eu acho que mais do que a gente dar um teatro para a cidade a gente deu para a cidade a gente devolveu para a cidade 25 anos de trabalho porque foi nessa comemoração de 25 anos que a gente criou o espaço a gente deu para a cidade um espaço de se encontrar de se ver e de ser visto então aqui nesse café a gente criou esse café para que seja um lugar não só de happy hour mas que os artistas e as pessoas que gostam de arte de cultura possam se encontrar trocar ideia criticar muitos políticos vêm aqui também tomar café muitos profissionais liberais da cidade se encontram aqui então virou um espaço muito legal muito aconchegante para que as pessoas que gostam de conversar sobre arte sobre qualquer tipo de assunto se encontram aqui então o espaço virou assim um ponto de encontro das pessoas aqui na cidade de registro e isso deu muito certo então o que acontece então os processos de criação do grupo vem muito da escuta e do diálogo entre os seus artistas e de como a gente está antenado enfim com a atualidade de como a gente absorve a realidade de como a gente absorve o que a gente vive cada um de nós a gente vem de uma classe média ou seja e de como a gente percebe o mundo a nossa volta a nossa cidade a nossa comunidade e isso acho que para qualquer artista é fonte de alimento intelectual artístico, humano e a gente conversa muito entre nós o que cada um está sentindo nesse momento hoje o que cada um está percebendo então parte basicamente da escuta e de que perspectiva a gente entende o nosso compromisso com a sociedade com a comunidade esse espaço que eu estou aqui que é o espaço Caixa Preta ele vem exatamente desse diálogo e desse olhar e dessa necessidade que a gente tem de sermos agentes sociais, culturais políticos da nossa cidade então os espetáculos que a gente tem construído ao longo desses 26 anos vem muito desse se debruçar sobre essa necessidade da escuta e da observação e de como a cidade nos atinge e de como nós podemos atingir de algum modo a realidade da cidade eu acho que é isso é mais ou menos por aí que eu acredito muito nos nossos processos de criação e a gente tem se alimentado como todo artista deve se alimentar naturalmente dos clássicos dos outros artistas de observar muito a maneira de como outro colega trabalha dos outros grupos a gente tem aqui na cidade a possibilidade de ter muitos artistas da música artistas da poesia enfim então a gente tem a possibilidade de estar numa região do nosso estado do estado de São Paulo que é a região do Vale Ribeira que é ricamente muito rico culturalmente do ponto de vista da cultura caissara a cultura ribeirinha então a gente embora não traduza no nosso trabalho a estética da cultura ribeirinha ou caissara mas a gente tem essa antena ligada e voltado para a realidade cultural da nossa região no sentido de sempre estar ouvindo e a gente sempre estar percebendo o que está acontecendo à nossa volta então é isso basicamente o processo eu como arte educador eu tenho um processo de pesquisa em volta da formação do ator então sobretudo eu acredito muito na capacidade do ator de ser um agente de transformação social também não acredito que o ator nunca acreditei na verdade que o ator ele precisa ele precisa galgar um lugar só no sentido de virar uma celebridade ou virar alguém acho que fama não tem nada a ver com ser famoso não tem nada a ver em ser artista são duas coisas completamente diferentes acho que eu acredito muito no ser artista como um agente de transformação social de transformador social enfim e eu acredito muito na pedagogia da arte ou seja eu acho que a arte não está aqui para educar ninguém para isso existe a educação mas eu acredito muito no poder transformador da arte nesse sentido a arte está aqui para provocar uma reflexão uma abertura um campo de reflexão acerca da nossa realidade eu acredito muito nisso eu que tenho uma formação muito brestiniana ou seja eu acredito muito no teatro político no teatro que traduz a sua ação como um elemento de reflexão eu não acredito a gente está fazendo um teatro por exemplo esse espetáculo de Tapa Fúdia que é um espetáculo de humor mas ele é muito ao mesmo tempo que ele é humor ele também tem muito essa pedida essa urgência da visão política então eu acredito muito nisso eu acredito que o humor pode ser atrelado à política ele pode ser atrelado à reflexão não acredito no humor pelo humor ou no teatro pelo teatro eu não acredito em puro entretenimento eu acredito que o entretenimento a arte a cultura está muito atrelado nessa provocação reflexiva que é para isso que ela existe o grupo o grupo Caixa Preta hoje depois desses 26 anos depois de tantos ao longo desses 26 anos nós tivemos vários atores trabalhando atrizes produtores vários artistas fizeram parte desse processo e dessa construção o que é hoje o Caixa Preta hoje o Caixa Preta tem seis integrantes sou eu direção artística tem a direção de produção e atuação que é o Fernando Barbosa um dos fundadores do grupo o Eric Vileiro o ator atriz a Isabelle Ferreira nós temos o coreógrafo Emerson Tranca diretor artístico também da Viela Companhia de Danças Urbanas e o João Fonseca que é nosso assistente de produção inclusive assistente de coordenação aqui do espaço esses são os integrantes hoje fixos do Caixa Preta mas a gente sempre está trabalhando com vários outros artistas não só aqui da região como inclusive de outros estados como Mato Grosso Piauí que tivemos encontros lá e processos de trabalho e inclusive ao longo desse tempo a gente tem conhecido muitos artistas ao longo da nossa história não só aqui na região do Vale do Ribeira que é uma região muito rica artisticamente infelizmente não existe na região do Vale do Ribeira uma cena tão ampla teatral ao longo dos anos então quando na verdade o grupo surgiu em 1994 na cidade existia quase duas dezenas de grupos provenientes de vários bairros da cidade infelizmente hoje em 2020 o grupo é um dos únicos representantes das artes cênicas da região é o mais tradicional porém hoje a cidade só possui dois grupos outros tantos ao redor da cidade na região sucumbiram às enormes dificuldades de se produzir teatro de se produzir as artes cênicas mas aí se manteve através inclusive de todos esses artistas que construíram conosco essa empreitada enfim essa história dentro do teatro e hoje o grupo tem esses seis integrantes que se desdobram em todas as tarefas aqui no espaço a gente tem uma ideologia bem democrática onde eu dirijo mas também arrumo o material o acervo tem os atores as atrizes a produção mas a gente cuida do espaço da limpeza do espaço do café da limpeza do banheiro porque a gente acredita que o teatro além de ser uma ação e uma atividade artística e coletiva ele também é de respeito ao seu espaço de trabalho a coletividade e sobretudo a organização então a gente tem um acervo aqui onde guarda a memória do grupo com reportagens de jornal nós temos aqui figurinos que tem 20 anos de história quer dizer nós temos desde o início do trabalho do grupo ainda figurinos guardados material do nosso trabalho guardado então a gente também além de fazer esse trabalho de produção cultural de formação cultural nós também se dedicamos à preservação e à memória da história construída pelo grupo e agora recentemente por esses seis integrantes que são de suma importância de enorme importância para a atividade do grupo e tudo mais e o grupo nesses 26 anos como eu disse trabalhou com vários outros artistas inclusive fora do país recentemente a gente teve uma experiência em Angola onde a gente onde a gente eu dirigi um espetáculo que foi produzido pelo grupo de um grande autor diretor de teatro de Angola José Menabrantes ele é fundador do grupo Elinga de Teatro que existe há 30 anos da época da guerra civil de Angola então é um grupo que tem uma enorme experiência no teatro lá africano é um grande poeta dramaturgo escritor e a gente teve eu tive uma felicidade de conhecê-lo tê-lo como amigo a gente se conheceu num outro festival internacional em Cabo Verde onde a gente estava desenvolvendo um outro projeto em parceria com a Associação Mindelact que é uma associação que criou e gere o festival Mindelact são 26 vai para 25 26 anos de festival na ilha de São Vicente na cidade de Mindelo dirigida pelo nosso querido amigo João Branco que também é ator produtor diretor teatral então nesses encontros por mundo afora a gente conhece acabou conhecendo essas pessoas e a gente produziu o espetáculo A Orfã do Rei que se apresentou estreou lá no Teatro Elinga que estava a convite do próprio diretor então a gente fez essa parceria e esse intercâmbio cultural então para nós o grupo que tem percorrido várias cidades do país ao longo desses 26 anos e vários estados brasileiros e a gente sempre diz assim que a gente tem muito orgulho de ser do Vale do Ribeira embora a nossa região não apresente uma realidade com a qual as companhias de teatro possam sobreviver exclusivamente do seu trabalho embora nós o Caixa Preta apesar dos pesares ao longo desse tempo a gente vive de teatro vive da nossa atividade artística nós somos profissionais que o tempo todo a gente está em constante estudo pesquisa é prática e ao longo desse e a gente sobrevive exclusivamente do nosso trabalho não só pelo espaço mas também antes do espaço nós já tivemos outros espaços inclusive e então a junção desses outros olhares a junção de outros artistas da colaboração de outros artistas fazem com que cada vez mais a gente fortaleça e a gente possa transmitir o orgulho que a gente tem de ser daqui por inúmeras vezes a gente foi convidado inclusive a deixar a cidade por inúmeras dificuldades já pensou em deixar o município devido a várias questões políticas a várias questões de apoio e incentivo mesmo a cultura é um setor que necessita do apoio não só da iniciativa privada mas sobretudo do poder público não existe um país sem a cultura sem o incentivo por parte do poder público é quase inviável então esses vários fatores a gente já pensou em deixar a nossa região mas sempre o amor o carinho e sobretudo a dedicação a esse público que sempre esteve presente nas nossas apresentações e é um público cada vez mais crescente e justamente por isso a gente criou esse espaço que é um espaço intimista para que aqui tem mais espaço para público do que para o ator justamente porque a gente quis fazer esse espaço talvez culmina com a ideia de celebração a união e a experiência coletiva do público estar no teatro e vendo um bom espetáculo e eles sempre apoiam sempre estão aí assistindo os espetáculos sempre dando o maior incentivo é independente do retorno financeiro você está fazendo o que você gosta e eu acho isso acho que isso que me esse prazer pelo teatro pela arte pela música porque a partir do teatro que eu descobri um gosto que eu tenho particular pela música é compor que é fazer minhas músicas próprias desde que eu entrei no teatro ele vem sendo o meu modo de vida é um modo de vida você fazer teatro é um modo de vida você ensaia das duas até as meia-noite até as dez da noite foi um despertar mesmo assim de você conhecer você mesmo agora eu não me vejo fazendo outra coisa entendeu se não fazendo o teatro a arte a música entendeu eu não me vejo entregando o currículo por aí pra tentar fazer outra coisa porque eu sei que não vai me satisfazer do jeito que eu tenho vivido intensamente e sofridamente é quando você sente o gostinho de você fazer que é meio libertador que você sente que você faz legal que você faz com prazer aí pra depois você voltar e se encaixar em alguma coisa é difícil a comédia cara eu acho que desde sempre eu me sinto parte desse mundo desde pequeno sabe ouvir uma pessoa dando risada me dava um negocinho a mais me dar um prazerzinho tipo como se fosse uma droga sabe uma risada no ouvido é tão gostoso isso é tão gostoso você chegar nas pessoas na comédia tem isso você sabe quando você tá fazendo bem ou quando você está fazendo mal porque o público dá resposta pra você imediatamente eu acho que essa sinceridade do público também é uma coisa que me atrai na comédia que é você saber o que eu estou sentindo ali na hora se você acertou se você errou foi difícil pra mim porque eu sou uma pessoa que gosta de me mexer muito em cena eu gosto de fazer caras e fazer um corpo desleixado e pra fazer o Romeo e Julieta teve que ter uma como eu posso falar é um rigor uma você tem que dar o texto certo porque tipo é Shakespeare né mano é um é um cara que é foda no que ele faz e por isso que ele tá aí desde 1500 1400 e pouco entendeu tá 500 anos aí as pessoas continuam montando ele ter uma responsabilidade de você fazer e fazer direito que que te deixa tenso foi foi uma um desafio foi um desafio e mas foi muito muito legal do mesmo jeito porque a gente troca com as pessoas é um novo é uma nova coisa que você tem que aprender e eu acho que isso também é o que faz me atrair pelo teatro essa sempre essa troca de você entender um pouco sobre sobre outros tipos de pessoas como outras pessoas pensam entendeu tipo outras realidades tipo você pega um personagem ele tem ali suas seus ideais e seus suas maneiras de ser que que é legal você você ir chafurdando pra tornar ele 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 real né tornar ele em 3D ele tá no papel ali mas aí o trabalho do ator é isso né tá no papel você tem que deixar ele ele visível e dentro das pessoas né mas eu acho que chegar dentro das pessoas é uma coisa mais íntima e mais delicada então você tem que ser preciso você tem que saber o que você tá fazendo e você tem que ter responsabilidade de fazer isso e é engraçado porque esses contatos que eu tive em São Paulo os amigos que fizeram também atuação junto comigo os aprendizes que estavam na mesma situação comigo todos eles não tem o acesso que eu tenho aqui em Registro que é um espaço desse uma casa dessa um teatro desse eles não tem essa relação lá eles estão numa luta que eu não não tô tendo eu tenho esse privilégio aqui nesse espaço então pra mim é muito gratificante é muito enriquecedor porque eu venho aprendendo como eles fazem da forma que eles fazem eu posso passar tanto meu conhecimento de cá pra lá e tanto de lá pra cá então pra mim isso é é eu não tenho nem palavras pra descrever o ofício do ator pra mim ele tem dois lados né que é visto acho que fora das pessoas aquele glamouroso que são artistas da televisão do cinema do netflix do youtube esses artistas mais comerciais que tem o seu valor e também tem o seu valor esses artistas mais da rua do palco dos teatros que tem pelos cantos que a gente nem conhece nem são atores mais quase artesões do ofício do teatro então eu acho que eu me encaixo nesse meio dos dois eu não sou nem uma coisa nem outra dentro da sala de ensaio o teatro pra mim não muda nada lá e aqui é a mesma coisa é o mesmo empenho é a mesma dedicação o mesmo tempo que a gente passa dentro da sala estudando pesquisando mas fora é um pouco diferente fora o reconhecimento é diferente o entendimento das pessoas é diferente a relação de cidade é diferente porque lá tem muitos muitos grupos num único espaço e aqui é um pouco mais solitário mas ao mesmo tempo não é né porque devido às comunicações a gente tem outros grupos aqui também mas não tem a quantidade não é tão inflado como é em São Paulo então aqui a gente tem tem lados positivos e lados negativos disso né porque a gente ganha o reconhecimento que a gente tem mas também é solitário eu falei um pouco da relação do espaço que aqui a gente tem esse privilégio de ter espaço mas também é fácil locomoção é fácil eu vim da minha casa pra cá eu não tenho tantos terrenos no meio do caminho eu tenho aqui dentro do grupo especificamente eu tenho um diretor um ator que a gente tem uma relação muito próxima então nas cobranças profissionais eu tenho um caminho que ele é constante sabe eu não tenho quebras por exemplo agora eu trabalho com esse diretor agora eu trabalho com esse não esse diretor ele me conhece desde que eu comecei como atriz então ele sabe do meu caminho e o que eu fiz pra chegar onde eu tô agora se eu tô em São Paulo onde eu tenho vários diretores diferentes às vezes talvez seja mais fácil cair numa repetição de atuação porque como eu trabalho com diretores diferentes talvez eles não busquem coisas diferentes numa única atriz e aqui não eu tenho um diretor que ele me cobra esse tempo todo pra mim isso me ajuda a crescer muito mais no meu trabalho do que talvez eu cresceria em São Paulo quando eu voltei aqui a gente logo iniciou oficinas de teatro aqui pra adolescentes pra adultos e eu participei do processo de todas que tiveram porque eu tenho o interesse de ser uma arte educadora futuramente e principalmente da área infantil das crianças até porque eu fiz muitos espetáculos pras crianças e eu tive um retorno muito interessante delas pra obra então quando eu me interesso por trabalhar com crianças especificamente é porque eu acredito que na educação a gente tem uma defasagem muito grande do ensino de teatro e de artes para criança eu por exemplo tive aula de artes durante minha infância inteira onde eu não sabia o que era teatro até entrar no teatro eu nunca tinha assistido nenhuma peça eu chegava lá na sala de aula com todos os respeitos aos artistas que estão lá também eu sei que essa é a minha experiência mas eu basicamente pintava alguma coisa desenhava alguma coisa assistia algum filme nunca foi nada verticalizado e que eu pudesse de fato ter um espaço de expressão um espaço de reflexão mesmo criança porque às vezes os adultos têm a arrogância a prepotência de achar que aquela criança não tem tudo isso dentro dela só porque não tem tempo de vida muito valorizado muito espécie e aí eu acredito que com o teatro na infância você pode dar essa expressividade para elas num lugar de escuta onde elas se vêm representadas onde elas podem de fato exercer aquilo que elas não conseguem dentro de casa às vezes com a família ou um espaço de educação na escola além de todos esses aspectos que faz com que o nosso trabalho seja um trabalho genuinamente do Vale do Ribeira a gente tem muito esse e a gente é reconhecido fora da nossa região fora do nosso estado inclusive fora do nosso país justamente porque a gente traz esse olhar interiorano esse olhar paulista esse olhar do Vale do Ribeira e a gente reafirma através do nosso trabalho através do compromisso com a disciplina com o estudo verticalizado na nossa área de que aqui efetivamente existe teatro existe um teatro profissional com pesquisa com o intuito de levar as pessoas em formação reflexão não só entretenimento e com tudo isso a gente alguns anos atrás a gente criou inclusive o Abril para a Cena o festival de teatro que foi durante as suas sete edições iniciais o festival atualmente está parado por questões de apoio e incentivo mas a gente vai retomar em breve com a abertura do espaço esse sertame e essa grande festa de celebração ao encontro e a arte teatral enfim então a gente criou esse festival e ao longo de sete anos a gente recebeu aqui na cidade mais de 200 artistas mais de 50 grupos de teatro onde em uma semana promoveu grandes transformações na identidade da cidade receber esses grandes eventos a gente conseguiu movimentar aqui um número expressivo de pessoas em torno da experiência teatral o Abril para a Cena festival de teatro criado em 2010 a oficina livre de criação teatral o próprio espaço Caixa Preta e os espetáculos oriundos desse processo fazem desse espaço hoje fazem desse grupo hoje um coletivo político de ideias e sobretudo de ação cultural nós acreditamos muito na ação e na força do coletivo nós acreditamos na força do trabalho na força da expressão artística e da formação do cidadão então é isso acho que o Caixa Preta as pessoas sempre perguntam para nós por que o grupo se chama Caixa Preta e todo mundo faz essa brincadeira é Caixa Preta de avião é Caixa Preta que guarda algum tipo de segredo escuro não o Caixa Preta na verdade na simbologia teatral ou seja na nomenclatura ele significa palco Caixa Preta é o palco vazio onde você se avisa uma Caixa Preta e essa Caixa Preta pode ser o tempo todo a partir do olhar do artista preenchido com qualquer história com qualquer narrativa onde o homem possa se ver o cidadão possa se ver a criança possa se ver a mulher possa se ver o trans possa se ver o índio possa se ver ou seja o brasileiro o ser humano possa se ver e eu acho que a gente representa muito bem isso no nosso trabalho quando a gente traz esses elementos e essas figuras que são populares que são do dia a dia para o nosso trabalho então o Caixa Preta significa o coletivo a liberdade sobretudo a liberdade de criação e de reflexo daquilo que a gente vive ou seja o Caixa Preta representa essa liberdade de expressão esse preenchimento das coisas vazias e a gente está aqui justamente para isso para preencher esse lugar vazio e que não é tão vazio assim porque existem grandes artistas na nossa região grandes pessoas e a nossa função aqui é só dar voz a todos eles é isso e a gente está aqui a gente está aqui e aí a gente está aqui